O silêncio é uma dádiva para aqueles que sabem usá-lo, isso pelo menos é o que costumam dizer. Porém não se trata de se tornar um mestre do silêncio, e sim de estabelecer a habilidade de ser silencioso a ponto de controlar o seu ego, as suas emoções e as suas próprias dores. Porque simplesmente não falar é fácil, agora é o silêncio interno que mais importa. É esse silêncio que controla aquele desejo irracional de falar e que também se adequa à paz de não sentir necessidade em expor um sentimento ou uma situação. Ser silencioso é isso, não é um indivíduo que não abre a boca, mas sim aquele que diante dos seus problemas e pensamentos se mantém em paz e por isso mesmo não fala nada quando se encontra em situações difíceis e também quando vivencia bons momentos. E veja bem, quando digo que a pessoa não fala nada, eu digo dela não expor coisas desnecessárias, pois é óbvio que em um bom momento ela curtirá a conquista com alguém leal ou com a família, e é óbvio que nos maus momentos enfrentará dificuldade com alguém que sempre esteve ao seu lado, ou não também. Mas você não verá esse indivíduo silencioso reclamando nas horas difíceis e nem mesmo fazendo discursos exaltando ele mesmo quando conquistar algo exemplar, só para inflar o seu ego. Você na verdade o verá independente do momento, na simplicidade e na paz de contemplar a vida. E claro, você pode achar tolice o que falei agora. Como que em um momento de crise o indivíduo irá contemplar? Que tempo e que paz é essa que ele terá em horas tão caóticas? Eu te pergunto então, o que ele resolverá se cair nesse caos? Qual será o seu planejamento e as suas forças se ele deixar esses problemas consumirem a sua consciência? Não percebe que em bons e maus momentos, contemplar é o único caminho para elaborar a melhor solução e também o melhor caminho para achar o prazer em uma vitória? Porque uma coisa é fato. A maioria das pessoas quando estão em péssimos momentos decidem expor esse desespero e essa dor para todos. Elas se fazem de vítima como se fizessem parte de uma novela. Eles fazem questão de mostrarem que segundo eles mesmos, estão no fundo do poço. E quando estão em ótimos momentos com uma vida próspera, fazem questão de que as outras pessoas vejam e escutem ele abrindo uma champanhe e jogando a bebida para o ar. Esse é o mal da maioria. Esse é o mal do ser humano que não pensa. Ele mostra a sua dor e a sua felicidade, como se ele fosse o personagem de um filme. E depois não entende por que há tantos odiando e o invejando, ou por que há tantos desprezando e o desrespeitando. Ele não entende o simples fato de que não importa se é um sofrimento ou uma alegria. As pessoas sempre se incomodarão com isso. Elas sempre arranjarão um jeito de tornar a sua situação pior, mesmo que já esteja pior. Portanto, contemple a vida na paz e no silêncio. Seja silencioso tanto com os outros quanto para si mesmo. Faça sua alma silenciar. Não para que você tente esquecer as suas perturbações, mas para que elas pelo menos não te incomodem, e você possa enxergar com mais precisão a pureza de seus pensamentos, a razão das suas ideias. Até porque, se você divulgar para os outros o que te preocupa ou o que te alegra, você não terá quase ninguém te acudindo ou feliz por ti. Você, na verdade, terá em sua maioria pessoas te questionando, te odiando, te julgando, se intrometendo na sua vida e, pior, te influenciando com más intenções. Então pare de abrir uma champanhe ou chorar para todos. Faça diferente. Contemple a vida em silêncio. Sinta a sua dor e a sua alegria somente para você e para aqueles poucos que são realmente importantes. E siga isso sem exceções. Siga essa lição com precisão, para que nunca mais alguém te perturbe e para que você, durante o resto da vida, possa sentir o caminho que percorre.